E eu encontro o baixo daquita E eu encontro o baixo daquita Uma abaixo E eu encontro o baixo do baixo Obrigado. Eu me sinto como eu estou sonhando, a primeira vitória na World Tour, então esse é o melhor dia na bicicleta, eu estou muito feliz. Você foi apontado como um dos nossos jogadores, que poderia ser revelado em Algarve, quais são os nossos principais objetivos para os próximos estados como jelos jelos? Bem, agora que eu tenho jelos jelos, eu vou fazer tudo na minha equipe para manter a jelos até o fim. E o tempo? Sim, amanhã é o time trial, eu vou tentar colocar tudo na rua, então eu vou ver como vai. Aqui você está o meu futebol, eu vou fazer tudo na minha equipe. Eu tenho um futebol, eu vou fazer tudo na minha equipe. Eu vou fazer tudo na minha equipe, eu vou fazer tudo na minha equipe. Obrigado.